E aí meu, beleza? Meu nome é Luiz Felipe e esse é meu segundo vídeo. Agora eu vou falar sobre como ganhar massa muscular. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que não é fácil. Se tu tá assistindo esse vídeo, achando que vai encontrar alguma receitinha pronta, um negócio fácil, milagroso, pra ficar saradão, conhece o negócio que insome. É difícil, é demorado. Dói. 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 Continua querendo ganhar músculo? O primeiro passo pra você ganhar massa muscular é o treino. Você precisa realizar um treino intenso, com pesos, direcionado pra hipertrofia muscular. É um treino realizado com séries de 8 a 12 repetições, com intervalos entre as séries e mais ou menos 30 segundos. E por que de 8 a 12? É porque é nessa faixa que é causada a maximização da microlesão do nosso tecido muscular. Ou seja, é nessa faixa que a gente causa o estímulo necessário pro nosso corpo entender que o nosso músculo precisa crescer, que ele precisa ser reformado, aonde ele foi danificado com essas microlesões. Ou seja, a gente vai trabalhar pro nosso corpo fazer o nosso músculo crescer. É importante também sempre buscar a amplitude máxima nos movimentos que a gente tá realizando. Tem alguns exercícios que eles têm pontos de descanso. Esses pontos de descanso são pontos onde a tensão sobre o músculo é diminuída. Então, dessa forma, se a gente evitar esses pontos de descanso, a gente maximiza a quantidade de microlesão causada no nosso músculo. Os exercícios muito utilizados por todo mundo que contém pontos de descanso são a rosca-scote e o crucifixo. Quando você fecha o braço lá em cima no crucifixo, aquele ponto é um ponto de descanso. Então, evite encostar os halteres. Deixe um espaço entre eles. Dessa forma, você vai maximizar a tensão sobre o seu peitoral. E você vai estar evitando esse ponto de relaxamento do músculo. A rosca-scote também. Quando você sobe a barra até em cima, aquele ponto é um ponto de descanso. Então, evite subir toda a barra. Procure aonde começa esse ponto de descanso e não passe dele. Dessa forma, você vai manter a tensão sobre o bíceps sempre no máximo. Meu, eu nem preciso falar como é importante que você se esforce ao máximo do treino, né? Não é pra parar na hora que sentir aquela dorzinha no músculo. Não é porque tá doendo um pouco que o treinamento foi intenso. Tu tem que chegar na falha muscular. Tu tem que seguir fazendo as repetições até a hora que tu, de fato, não consegue mais levantar o peso. Tu tem que chegar no teu limite. Só assim, tu vai mandar aquela mensagem pro teu corpo, fazendo ele ficar mais forte. Senão, não vai adiantar. Tu vai estar desperdiçando o teu dinheiro e o teu tempo ali na academia. Um artifício bastante usado pra chegar nessa falha muscular é ter um parceiro de treino. Alguém com os mesmos objetivos que você de preferência. Assim, essa pessoa pode te ajudar a chegar nas tuas repetições máximas, sempre visando aquela faixa de 8 a 12. Por isso, é importante tu ir ajustando a quilagem. Se tu vê que tá muito fácil, se tá passando pra 13, 14 repetições, aumenta o peso. Se tá difícil, se tá baixando de 8, diminui um pouco. Tu tem que ir sempre ajustando, sempre procurando essa faixa pra maximizar aquela micro lesão no teu tecido. Eu vou passar algumas dicas pra você melhorar o seu desempenho na academia. Primeiro, traça metas. Uma de longa e uma de média duração. Pra você não ficar estagnado no meio termo. Você sabe aonde você quer chegar. Você vai batalhar pra chegar lá. Segunda, arrume um parceiro de treino, como eu falei antes. Com um parceiro, você sempre consegue treinar com uma intensidade máxima. Terceiro, saia da sua zona de conforto. A cada 3 meses, busque renovar os exercícios que você tá fazendo. Troque de treino, faça exercícios diferentes, estimule seu corpo de diversas formas. Quarto, busque aumentar progressivamente a quilagem dos seus exercícios. Se você tá fazendo um supino com 30 quilos, por exemplo, esse mês, procure mês que vem tá fazendo com 35, 40. Sempre vá traçando metas pra se esforçar mais na academia. Quinto, faça de todo treino o melhor treino da sua vida. Motive-se. Ninguém vai fazer isso por você. Valeu.